A passagem da tocha olímpica Rui, qual é a sua sensação de ver o povo do Guarujá festejando esse momento aqui? Embora seja com dinheiro público, pelo menos a festa é bonita pra caramba E o povo responde, né? O povo responde Aí a tocha no Guarujá, a comoção da população Aqui é o lugar, aí, aí, ó Muito bem, calma Calma, calma Olha a troca do fogo Tá lá, chama olímpica Muito bem, parabéns Olha a comoção da população no Guarujá Festejando a passagem da tocha olímpica Maravilhoso Por ir de ver a comoção do povo